Pronto, já está. Portanto, em primeiro lugar, saudar o nosso colega doutor Diego Amoedo Martínez, que hoje nos faz uma palestra tão interessante sobre uma zona e uma temática tão importante, mas em primeiro lugar gostaríamos de fazer um minuto de silêncio, propor um minuto de silêncio, em memória e homenagem do nosso amigo recentemente falecido, membro da direção da SPAI, João Heitor Rigou, um grande amigo, uma pessoa excepcional, um músico, um historiador da música, que precocemente nos deixou e que nos magoou muito essa morte, esse falecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou então dizer umas palavras sobre a conferência do nosso amigo e colega Diego Amoedo Martínez. A palestra vai ser sobre o tema o conhecimento tradicional como base para pensar a dinamicidade das unidades produtivas familiares, desafios e oportunidades. Já agora quando recebemos este título pensámos que não sabia pessoalmente se existia em português a palavra dinamicidade, se não seria dinamismo, mas decidi manter porque o autor assim enviou quem é o nosso colestrante de hoje é formado em engenharia técnica florestal pela Universidade de Vigo, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de São Paulo, no Brasil. Desde 2017 é docente do curso de Antropologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPPA. Trabalhou no mestrado e no doutoramento, para o mestrado e para o doutoramento, as aldeias de Torém e de Pitões de Junias, no Alto Barroso, no município de Montalegre, portanto no norte de Portugal, no extremo norte de Portugal. Do seu mestrado saiu publicado um livro, que ainda hoje estive a observar na Amazon e até fiz divulgação dele no Facebook, Usos e Desusos das Terras de Torém, transformações socioterritoriais numa aldeia rural fronteiriça do norte de Portugal com a Galiza, publicada pela editora doutora Alveiros, como obra vencedora do 21º Prémio Vicente Risco das CCSS, em 2018. Eu creio que este livro está também, como tese, disponível na Academia Edu. Já no doutoramento, o foco de pesquisa foi o conhecimento tradicional e entender como o sistema agrícola, praticado pelos agricultores das duas aldeias, referidas, Pitões de Junias e Torém, nos podem ajudar a pensar as racionalidades próprias de cada aldeia, da relação dos humanos com o seu ambiente de uma forma mais ampla. O doutor Amoedo enviou-nos uma apresentação do tema que diz o seguinte, o conhecimento tradicional como base para pensar a dinamicidade das unidades produtivas familiares, desafios e oportunidades. Com esta comunicação, pretendo apresentar alguns dados da pesquisa do meu doutoramento. Em Espanha chama-se doutorado, ou em castelhano nós chamamos doutoramento. O conhecimento tradicional dos agricultores das aldeias de Torém e Pitões das Junias está na base das suas formulações e nas ações que realizam até ao momento. A mecanização dos processos produtivos, a aproximação às novas técnicas e tecnologias, estão premiadas pelo conhecimento tradicional dos agricultores. Apresentaremos algumas das transformações que a aldeia sofreu, tanto no que diz sentido à sua configuração territorial, quanto às do sistema agrícola, mas que têm como epicentro gravitacional o conhecimento tradicional. Poderemos pensar então a relevância que termos como transformação, persistência ou resiliência têm a partir desse contexto etnográfico. Muito obrigado desde já, caríssimo colega, por esta magnífica oferta que nos faz, e eu vou desligar o meu microfone e pedir a todos que o façam para ouvirmos o nosso colega Diego. Tem a palavra o Diego. Obrigado, Vitor. Um prazer vos conhecer. Está se nos escutando bem? Sim? Está ouvindo bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. A SPAI por organizar estes ambientes extremamente interessantes, dinâmicos. Eu assisti à última, ou seja, do ano passado, acho que foi, do Cristiano Pereira, sobre as chegas. É um conhecido de longa data e é um prazer a gente poder colocar, ter espaços para poder colocar a nossa pesquisa em diálogo, em contexto, e, em verdade, em esferas de reflexão, onde a gente não está habituado também. Muitas vezes a gente está vendo isso no academicismo geral, que a gente começa nesses processos de hiperespecialização e, no fim, a gente acaba conversando com os nossos 20, 30 interlocutores de forma repetida. Então, agradeço por ter este espaço amplo, múltiplo e diverso e por terem aceitado. Bom, como o Instituto já me apresentou, não preciso mais apresentar, mas é isso, sou professor de antropologia na Universidade Federal do Este Pará e, atualmente, estou fazendo um estágio de pesquisador visitante no CRIA, sob a supervisão da professora Amélia Fração. E o intuito, um pouco, que eu trago aqui para vocês hoje é algumas reflexões que eu venho traçando nos últimos três anos em relação, um pouco, pensando a nossa realidade aqui, vou colocar a realidade com muitas aspas, que ela não me amarra, não me fixe, nem me cristalize, nem me essencialize, é um exercício que a gente pratica sempre, mas sim que nessa realidade na qual eu me debrucei, de camponeses do norte do Barroso, muito influenciado pela bibliografia das ciências sociais no Brasil, que é o lugar onde eu leciono, o lugar onde a gente, como antropólogos, se depara com essa outra realidade. Então, entendam um pouco a minha viagem epistêmica um pouco nesses três mundos, como galego, pesquisando o país irmão, o norte de Portugal, mas morando no Brasil, na Amazônia. Então, a influência que tem o conhecimento tradicional para nós lá é crucial para entender isso que eu faço e a forma como eu me coloco perante o campo de pesquisa. Então, é por isso que o conhecimento tradicional tem um peso específico. Em primeiro lugar, acho que precisamos fazer essa aclaração conceitual. Então, quando eu penso, conhecimento, estou dialogando estreitamente com o Lévi-Strauss, o pensamento selvagem com a ciência do concreto, um doutor, nos propõe a pensar a operacionalidade, a mentalidade que há por trás das relações. O Lévi-Strauss fala que o conhecimento não é a curiosidade ou a relação, é a que está por trás do conhecimento, não o inverso, não é o interesse. Nessas lógicas teóricas que o Lévi-Strauss traz, muito influenciado pela economia, de dizer que seria a necessidade que faz as pessoas conhecerem. É o inverso. A proposta do Lévi-Strauss é que o que ele faz, o importante é como conhecer. E, a partir daí, exploramos as possibilidades. Então, é desde esse ponto que eu trato e eu me apoio nessa noção de conhecimento, também ancorado nas formulações do Tim Ingo, que será o seguinte palestrante do SPAI, no próximo mês. E ele nos traz uma leitura processual do se fazer. Então, eu entendo o conhecimento tradicional, amparado também, como falo aí nas formulações do professor Alfredo Wagner de Berna de Almeida, o tradicional, nesse sentido, essa noção, ela não se reduz à história, ao que os povos já foram, nem tampouco a laços primordiais que amparam unidades afetivas. Incorpora as identidades coletivas, redefinidas situacionalmente, numa mobilização continuada, assinalando que as unidades sociais em jogo podem ser interpretadas como unidades de mobilização. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pensa o conhecimento tradicional numa clara posição de empoderamento. Isso está do lado das formulações que a gente trabalha com elas no Brasil, de pensar o conhecimento tradicional como uma base a partir da qual a gente repensar no presente o que podemos fazer no futuro à luz do nosso passado. Não é uma amarração naquela definição de tradição, senão que é um processo, né? A tradição, ela se está fazendo. Mas ela pode ter um peço importante, interessante, para nós refletir sobre o que viemos fazendo nesse caminhar do índole, do que estamos fazendo nós, enquanto cientistas, enquanto agentes públicos, agentes sociais, servidores, etc. E eu, na minha tese de doutorado, o título da minha tese de doutorado é o sistema agrícola do Alto Barroso, né? E aí eu trabalho com a noção de sistema agrícola, segundo a professora Lauren Perret, né? Seria esse conjunto de saberes, mitos, relatos, práticas, produtos, técnicas, artefatos e outras manifestações associadas que envolvem espaços manejados e plantas cultivadas, formas de transformação dos produtos agrícolas e sistemas alimentares locais tendo como elemento estruturante a mandioca, no caso dos povos indígenas do Alto Rio Negro, que foi o primeiro sistema agrícola tradicional declarado pelo IFAM, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil, que é de vários grupos indígenas onde a mandioca circula. Então, eu bebo dessa fonte da Lauren Perret e traço uma diferenciação com a noção de sistema agrário. Por quê? Porque o sistema agrário, ele permeia uma espécie de modelagem, ele opta por uma leitura mais abrangente. No entanto, o sistema agrícola tem como cerne de sua formulação o conjunto de saberes, mitos e relatos. E é aí que nós pensamos que está o poder do conhecimento. É aí. É valorizar esse conjunto de saberes. Ele é a nossa aposta teórica. É um projeto de valorização desse conhecimento. E depois a questão que o Binto me falava, a dinamicidade é uma questão que... Eu, enfim, fui letrado no português no Brasil. A gente costuma usar essas... Pode ser que aqui no Tanto, igual que doutorado e doutoramento, para nós, essas questões, a dinamicidade, a gente costuma pensá-las enquanto processos, um pouco a territorialidade e essas questões. Então, a dinamicidade. Por que a dinamicidade? Normalmente, a gente costuma olhar para os nossos contextos rurais como fixos, como imóveis, ancorados ou não numa história, num passado. E muitas vezes com leituras de fora deterministas, falando como deveriam ser, como não são, ou o que deveriam fazer. Então, nesse sentido, o que eu trago é ancorado nessa noção de conhecimento dinâmico, de processo do Ingo, é pensar as unidades produtivas familiares como dinâmicas também. Ou seja, o sistema agrícola, por definição, ele é aberto da mesma forma que o conhecimento tradicional é aberto, é dinâmico que se está fazendo. Então, nesse sentido, as unidades produtivas familiares, como a gente as vê hoje, precisamos entendê-las também como algo de um processo de reflexão das pessoas que estão diretamente envolvidas nesses processos. Então, é forma que toma esse conhecimento tradicional, das unidades produtivas abertas e dinâmicas. Ou seja, a ideia, a possibilidade, isso é uma coisa que eu vi muito em campo, essa plasticidade das unidades produtivas familiares. Por exemplo, após a crise de 2008, eu vi as unidades produtivas familiares começar a aumentar o número de animais. Por quê? Porque os filhos dos barroções que trabalhavam do lado galego ou espanhol voltaram com a crise da construção civil para a aldeia. Qual é o seguinte passo? Aumentar o número de animais. A caça é um elemento também que é móvel, que é plástico, que é dinâmico e consegue absorver força de trabalho. Então, quando absorve mais força de trabalho, aumenta o número de animais. Ou, ao inverso, doenças, processos de perca de gente, de mão de obra, de força de trabalho, fazem com que a dinâmica da família passe por uma diminuição de animais ou deixar de fazer alguns processos produtivos. Esta é uma questão que o Chayanov já nos trouxe na segunda metade do século XX. Então, nada novo, que as unidades produtivas familiares estão sempre num processo de equilíbrio, procurando esses equilíbrios em função das condições pelas que passam. Então, para quem não sabe, eu trabalhei no Barroso, que está aí no distrito Vila Real, e mais concretamente no município de Montalegre, duas freguesias, a de Tourenha e a de Pitões. Tourenha, esse dedinho encravado na Galiza, e Pitões, Serra Acima. Não sei se vocês conhecem, mas é um lugar que eu recomendo vivamente de se conhecer, porque, enfim, sou suspeito de falar dos meus amigos. Então, é um lugar que, se vocês não conhecem, visitem, porque merecem muito a pena. São dois lugares diferentes. No doutorado, decidi ampliar de Tourenha para Pitões. Tourenha é uma aldeia no fundo do vale, do rio Salas, a única aldeia portuguesa banhada pelo rio Salas, e Pitões está acima da serra, a uma altitude de quase mil metros. Então, são duas aldeias próximas, mas com particularidades dentro do quê? Do que elas produzem. As duas têm gado bovino para o mercado de carne local, e mais ou menos semeando as coisas. No entanto, a relação que eles têm com a terra deles, com as terras, é muito particular, porque as condições fisicoclimáticas mudam, e isso faz com que os ritmos, os tempos da aldeia também mudem. Isso marca a vida das pessoas. Essa é uma outra palavra que eu gosto de usar muito, a noção de vida. É uma questão que está sempre em jogo quando eu estou em campo e conversando com os meus amigos agricultores. A vida dos animais da terra, das plantas, eles têm uma agricultura viva e eles vivem em aldeias vivas. Então, um pouco por aí para a gente também pensar. Então, as configurações, assim de forma um pouco grosseira, configurações das unidades produtivas, tem agricultores que vão das 10 às 45 vacas reprodutoras, em função da disponibilidade de trabalho. As caças mais grandes têm mais vacas, têm mais terras. A força de trabalho recai no casal, marido e mulher, e tem uns aportes chamados de ajuda, noção, trabalho. Essa é outra questão clássica da literatura do campesinal, inclusive, cruzando com gênero. Mas filhos, primos, tios, em épocas pontuais, ajudam, seja nas atividades agrícolas, seja, por exemplo, na matança do porco, conhecimento dos chouriços, etc. Aí também tem a ajuda. Se autodefinem como agricultores, eu acho que isso é crucial para os momentos que a gente está vivendo na Europa, nessa Europa da PAC, eles se autodefinirem como agricultores quando a gente pode pensar neles como pecuaristas, como gente que vive de vender o gado. Não, eles se autodefinem como agricultores. Por quê? Porque não existe para eles uma distinção entre agricultura e pecuária. Seriam esses processos de especialização. Eles, de fato, produzem o alimento dos seus amigos. Então, eles são agricultores. Não se dedicam a um único cultivo. Eles têm feno, milho, centeio, batatas, couves. E cada terra, cada cultivo tem o seu tempo e as suas características. Aí que está o cerne da nossa formulação sobre o conhecimento tradicional. em tratar de entender essas múltiplas variáveis que estão em jogo dentro do sistema e mexer nelas. Os agricultores têm um trabalho de mexer, bater com os animais e com essas variáveis também. Entender o tempo. São questões fundamentais para poder ser agricultor. Também tem, eles promovem uma gestão territorial extensa. Forma de pastoreio é extensivo e combina as propriedades particulares de diferentes tipos ao longo de diferentes épocas. Também o combina com os baldios ao longo de diferentes momentos. Não é o único setor produtivo nessas aldeias, o turismo, restaurantes, a venda de fumeiros, de batatas. É uma questão muito presente em Portugal. A semente de batata de Montalegre é conhecida pelo país afora porque foi em 1930 e na década de 40 foi dos planaltos da Serra da Morela que saiu a maioria da batata cultivada nas terras portuguesas quando a Dinamarca não chegava à semente de Portugal. Então, trabalhamos duas imagens aqui a de cima da aldeia de Torana debaixo da aldeia de Pitões. Trabalhamos com uma noção que pode ser também do sistema agrociro-pastoril conforme já Jorge Dias definiu. Aldeias de montanha, ursos comuns das terras, das águas e dos caminhos sobre um regime consuetudinário. Essa é uma questão. Há uma comunhão geral dos vizinhos com as suas tensões também, mas há um entendimento, há uma dinamicidade, se me permitem, na forma de vida das pessoas. Eles entendem, eles conseguem chegar a acordos, conseguem se manter nesse sistema. baldírios, terras e lameiros, de novo, a gestão de território extensa e dinâmicas de experimentação e inovação nas terras, nos cultivos, mas também nos animais, que são contínuos, constantes e protestuais. Já o professor José Portela da UTAD tinha formulado isso na década de 80, pensando os agricultores e os investigadores. Então, é mais uma forma de a gente atualizar esses grandes pensadores que a gente tem e que tiveram a ousadia de olhar para os contextos rurais com essas terminologias muito importantes. Pensar na década de 80 dos agricultores como investigadores, quando se estava forjando a extensão rural e todas essas questões, parece que é de uma ousadia política crucial para a gente entender o panorama e para a gente entender um pouco como nós podemos e temos ferramentas para continuar repensando o que eles quiserem. É um sistema reconhecido pela FAO em 2018 como patrimônio agrícola mundial, ou seja, coloca em 2018 quando a FAO reconhece o sistema agrícola do Alto Barroso, coloca o Barroso diretamente em diálogo com apenas 68 territórios no mundo que têm esse mesmo reconhecimento, ou seja, estamos falando de um lugar que tem uma valorização pelo mundo aliás também. Então, não falamos de sistemas fechados, de novo, estamos falando de conectividade, o Barroso, o sistema agrícola e ele se conecta ao mundo, não só pela FAO, mas também um pouco pelo que leva exportando e produzindo. Pouco resumindo o que os agricultores fazem, um pouco dessa historicidade dos cultivos, pensar no centeio que é o primeiro dos cultivos históricos citados já no inquérito pombalinho de 1758 recolhido por Viegas Guerreiro falando que em Pitões das Júnias se cultivava centeio só. Então, desde pelo menos o século XVIII a gente sabe esse cultivo. Esse cultivo, segundo as leituras e as conversas que a gente teve com os nossos amigos agricultores, permitiu a classificação das terras e até hoje permeia essa classificação. Terras fortes e fracas no que eu chamei na minha tese de doutorado de agricultura de precisão. É uma classificação, são formas classificatórias, mas são situacionais. A terra ficou fraca, dizem os agricultores, e nos coloca num verbo, a terra ficou, ela não é fraca. Então, se ficou fraca, a gente tem como trabalhar em cima dela para que ela volte a ser forte. Mecanização e a limitação do número de terras que podem acolher o cultivo, isso é, quando a gente olha aquela paisagem, nos vem na cabeça esse tipo de processos de especialização, de adaptação, se a gente fosse usar os termos do Lourenço Fernandes Prieto, desses cultivos. E, claro, a importância dos caminhos, ela é crucial. e, quando a gente pensa nesse conhecimento tradicional, a cultura oral está cheia, por exemplo, se no janeiro verres negrejar, ponte a cantar, se verres verdejar, ponte a chorar. Ou seja, é uma forma de balizamento, pensar no centeio é muito paradigmático, porque é um cultivo que eles semeiam e só quatro, cinco meses depois que germina. Ou seja, é muita, é muita confiança no que eles fazem, muita tranquilidade, na hora de semear e você não ver os frutos no dia seguinte. É um paradigma desses sistemas agrícolas atuais de pensar esses cultivos trimesinos ou de semear e já brotar. O centeio não, é um cultivo com o qual eles trabalham com muita confiança. Pensar isso, quatro, três, quatro meses para germinar. depois a batata chega no século XX, em 1932, se funda a cooperativa Batata Sementia Muita Alegre, por exemplo, Lima Santos considera a primeira mercadoria do barroço, de fato é, mas também ele fala desde o século XVIII, a exportação de bois barroços depois de serem engordados no minho para a Inglaterra. Então, não está muito claro isso, mas pode ser pensado como isso, de fato, é um dos primeiros cultivos que faz com que, no século XX, o Planalto da Mourela, as terras do barroço, fiquem reconhecidas a todo nível de Portugal. Contemporaneamente, a gente vê o impacto da produção de batata da linha, do lado galego, inunda de alguma forma as terras do norte de Portugal, e aí há diferentes iniciativas a nível político local, municipais, de valorização e de extensão desse cultivo. Há uma protégia retomada dessa cooperativa e eles estão movimentando a volta de 3, 4 toneladas de batata de semente que está, de novo, começando a circular. Na atualidade, o consumo doméstico e as batatas de menor tamanho para animais, ou seja, é um cultivo que se mantém. E o milho, isso, o milho que ganha importância, principalmente no século XX, após a chegada dos híbridos e traz com ele novos processos produtivos, a silagem e também é muito interessante se ver a diversidade de formas de aproveitamento do milho. A silagem não está em todas as unidades produtivas, não todas as unidades produtivas cultivam milho e aí a gente vê múltiplas racionalidades, inclusive, agricultores que, desde 4, 5 anos atrás, estão deixando de cultivar milho. é um cultivo extremamente interessante para a gente pensar no dinamismo e abertura desses sistemas agrícolas. Ele implicou em uma adequação dos tempos da agricultura e uma mudança no regime do uso das águas, pela necessidade grande de irrigação que precisa e é dos cultivos mais caros. E, junto com o centeio, os lameiros são outro elemento chave crucial para entender o sistema agrícola do alto barroso. Um subsistema complexo, mas delicado, muito delicado, base do sistema agrícola do alto barroso e são prados seminaturais de montanha com uma multiplicidade de plantas. Não é uma única espécie, isso os torna um ecossistema bastante delicado, bastante com um grau de aprimoramento nos cuidados por parte dos agricultores extremamente interessantes de se ver. E também isso desenvolveram ao longo dos anos diferentes tipos de lameiros, sequeiros, irrigados e também diferentes donos. Os bois são donos de terras lá também. E tem uma relação estreita com a água em determinadas épocas. A irrigação no inverno para evitar o colegelamento e a morte das plantas nesta época de geadas é fundamental. Os lameiros terem uma cobertura de água por cima para que o pasto não se queime, mas também a irrigação em primavera acelera o processo o ciclo vegetativo das plantas. E dizem os agricultores de lá que o que faz o fenômeno é o maio. Os lameiros necessitam de cuidados de afetos e de atenções. A estromação, o apontamento, a ceifa, o outono, o controle de pendentes, a eliminação de invasoras, a importância dos muros, não só para delimitar a propriedade, mas para que na hora que você tem o seu lameiro apontado, outros animais não entrem, porque estão por ali. e é a base alimentar das vacas. Com o fenômeno, eles garantem a alimentação das vacas. E também há por trás um histórico, uma questão ética. Não se deveria comprar o fenômeno, o que dizem os agricultores. O fenômeno, se você tem mais vacas das que pode alimentar com o fenômeno, tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é um reflexo dessa questão da intensificação que a gente vai vendo nesses últimos 20 anos. E é interessante pensar, por exemplo, que as caças continuam mantendo a ordem de corte dos lameiros das unidades produtivas. cascais, um amigo do Pitone, me dizia isso, que ele não sabe porquê, mas ele continua com o mesmo turno de corte. Começa os mesmos lameiros onde começava o pai, onde começava o tio e o avô. Então, o conhecimento tradicional, ele chega até o presente através das pernas. Não é uma questão ancorada no passado. E depois tem os baldios, que é esse complemento, que é um complexo sistema de usos gerenciados através do Conselho Diretivo dos Baldios, terras de uso comum que já tiveram, já foram, particularizados também, como as cavadas de centeio das famílias mais pobres. Garantiu a sobrevivência e a existência de rebanhos coletivos de cabras e ovelhas e é o lugar de pastagem das vacas. É uma extensa porção de terras de uso comum que envolve as aldeias e do qual obtém o russo para fazer a cama das vacas e favorece também a gestão da pastagem. Porvos para queimar nas casas, mas também as nascentes das árvores. Cada um desses elementos marca relações particulares com o baldio de cada casa, ou seja, definem a territorialidade como processo de construção dos espaços de vida das pessoas. Então, é necessário pensar na amplitude de atividades e na amplitude territorial, nessa gestão territorial que os agricultores de uma aldeia promovem. Eles continuam trabalhando, estando, analisando e observando muitas terras e distantes das suas casas. Isso é muito importante para a gente colocar, por exemplo, em questão quando a gente pensa outros modelos agrícolas atuais, que optam mais pela intensificação, pela especialização. Os agricultores de touro e de pitões, não. Isso marca a sazonalidade, se a gente pegar o clássico ensaio do Marcel Mouz, nos pode ajudar a entender que, por trás de tudo isso, há um denso complexo de sistema de pensamentos, esse conhecimento da sazonalidade, de ser que, no verão, as vacas vão para a serra e os agricultores trabalham nas terras para garantir o alimento dos animais. Essa movimentação, essa equalização dos movimentos entre os humanos e os não-humanos, é crucial para entender o sistema agrícola. Então, o baldio é o lugar de pasto de área das vacas, quando as condições climáticas o permitem, e não é essa questão que a gente pode ouvir do baldio como um lugar genérico, para nada, muito pelo contrário. O baldio é conhecido milimetricamente, por cada produtor, porque eles usam, ao longo do ano, porções específicas do baldio. É mais, cada caça costuma ter um lugar preferencial de pastoreio dos seus animais. Na aldeia de Pitões, por exemplo, já Viegas Guerreiro mostrava a divisão da aldeia em duas que se mantém até a atualidade. O rigueiro divide o que é o herói e o coto da parte nova da aldeia, da parte do rigueiro, e se a gente for ver as caças dessas duas subdivisões da aldeia, elas se projetam nos lugares onde os agricultores fizeram os seus edifícios agropecuários, no lugar onde os agricultores têm as suas terras, se são do coto, construíram construíram os seus edifícios agropecuários subindo a costeira do coto, as terras deles estão nesse lado da aldeia e normalmente no baldio eles pastoreiam esse lado. Então, é uma densa e complexa rede de relações e uma teia, é uma rede de conhecimento agrícola que a gente poderia pensar muito bem como uma espécie de internet. Eles têm mapeado toda a extensão que há à volta da aldeia, uma rede agrícola que é alimentada pelos próprios agricultores. Aí entram também as preferências dos animais individuais e a configuração de cada manada de bata. Cada animal é conhecido pelo seu próprio dono e, em função do conhecimento que ele tem da manada, ele sabe por onde os animais estão ou não estão e onde os procurar. Então, dizem que em maio deitamos as vacas às serras e isso faz com que a rede social agrícola se estenda. Para ver um caso, um exemplo, não sei se vocês conseguem ver, há um pontinho preto. Esse pontinho preto é o edifício agropecuário do Cascais e esses polígonos amarelos, vermelhos, lilás e um outro meio desverdeado são as parcelas que o Cascais usa na sua unidade produtiva familiar. Ou seja, é um exemplo dessa expansão ou desses territórios que cada unidade produtiva toca. Então, ele se desloca ao longo do ano por todos esses polígonos. Então, isso é um exemplo para a gente continuar pensando nessas questões. E aí, vem um pouco o desafio de a gente pensar as transformações. o uso das terras para centeio, por exemplo, as que somente chegam à máquina de manhã e as outras terras, ainda que fossem aptas para o cultivo, não mais recebem esse cultivo. Ou seja, a gente vê o universo rural produtivo em constante transformação. As terras, umas terras foram abandonadas, outras foram sendo readaptadas para outro tipo de cultivo. Isso é uma mostra clara desse dinamismo. Normalmente, a gente costuma ver ou a gente costuma analisar isso desde um imobilismo. E não é assim. A gente, ao longo da história, o que eu falei, por exemplo, da batata de semente, os agricultores falavam aquela terra virou para a batata. ou seja, e depois ou pode virar lá mesmo. Ou seja, há toda uma, há um dinamismo que eles também entendem. De fato, a gente tem que, se a gente vê os programas políticos, quando são as eleições municipais, grande parte da campanha vai em relação ao número, aos centos de metros de caminhos que eles vão habilitar na aldeia de Taurém e de Pitones, isso é uma questão central. Quantos quilômetros diz o candidato do partido X ou Y ou C que vai habilitar? Ou seja, é um contínuo processo também de expansão e de chegar a essas terras que ficaram agora. não é uma questão simples para os agricultores pensar que tem terras sem cultivar. E, de alguma forma, que a gente vê essa uma adaptação dos sistemas tradicionais às novas realidades, permeadas pelo conhecimento tradicional. Por exemplo, havia uma prática que era a de afolhar. afolhar era uma prática na qual os agricultores que detinham uma parcela dentro de uma praça com um único acesso precisavam combinar que tipo de cultivo iam colocar nessa praça porque, se um, por exemplo, semeasse batata e o outro semeasse milho, os tempos de trabalho desses dois cultivos são diferentes. Então, podia implicar em que uma pessoa ou outra tivesse que passar por cima do cultivo de um. Com a extensão da malha viária e a adequação ao trânsito de tractores, normalmente, as terras foram ganhando mais autonomia. Eles procuram dar saída para cada terra. Então, hoje, dificilmente a gente vê esses encontros que eles me relatavam entre agricultores nas praças para definir quem é cultivar. Era um acordo. Eles precisavam chegar a um acordo. Não tem mais tanta relevância, ainda que exista um entendimento comum na rotação dos cultivos que, de alguma forma, se mantém. Ou seja, essa prática não se mantém como era feita há 50 anos. anos atrás, mas sim que há uma comunicação entre esses produtores com o fim de, tampouco, quebrar muito as práticas de vizinhança. é importante pensar que se um vai cultivar milho, vai ter que fazer chegar água naquele lugar. Então, entre eles, combinam se tem outros lotes em outras praças, onde é que cada um vai cultivar milho. Ou se eles, se tem, por exemplo, duas parcelas de milho igual, o uso da água pode ser remanejado entre ambos ou dividido entre os índices. Então, a importância do sistema regadio continua sendo comum, a importância dos comuns e a governança desses muda, mas se mantém importante e presente. eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar também como comum e como continua presente esse comum. Os caminhos nas águas, tanto de regadio como de consumo, como dos lavadoiros, mas também nos baldios e nas infraestruturas. As pessoas costumam se reunir para pensar conjuntamente quais seriam as melhores atuações. As terras podem mudar de uso, como já falei, batata de semente, virar para batata ou depois virar de novo para lameiro. E o que vemos é isso, uma dinamicidade do sistema agrícola, mas mantendo o conhecimento tradicional. O Cascais, por exemplo, mantém o ciclo de corte dos lameiros e a Ana do Russo pretende, ela pretende reagrupar as terras que foram de sua casa. Ela tem um anseio de juntar as terras. Então, ela faz questão de comprar as terras dos tios que emigraram para o Brasil e nunca mais voltaram ou não têm unidades produtivas agrícolas. Então, isso é um claro mobilizador, não é questão somente de entender a terra como uma mercadoria, senão que, por trás dessas terras, também há sentimentos de pertença, de afeto e de se ter criado com elas. Então, isso também é extremamente interessante. Pensar também o que podemos pensar através dessas transformações. Aqui eu fiz um apanhado do que eu considero que podem ser desafios e oportunidades. os desafios pouco que têm esses agricultores, esse relevo geracional. A gente, na conclusão, vou falar um pouco mais sobre isso, mas é uma questão central que a gente, por exemplo, que transita nessa fronteira. O Gerardo aqui sabe muito mais do que eu nessas questões. Mas, quando a gente vê, por exemplo, o rural do lado galego e o rural do norte de Portugal, a gente consegue ver tempos diferentes. sair sendo mobilitados nas aldeias galegas com estruturas arquitetônicas iguais, mas sem animais, sem pessoas. Então, esse relevo geracional e as tensões que ele provoca estão começando a aparecer nos agricultores, ainda que numa aldeia como Pitões, a gente tenha 25 unidades produtivas agrícolas abertas e na aldeia de Taurém haja 15. é uma questão que suscita a um período meio longo de tempo uma certa incerteza. a diminuição do número de habitantes faz com que a ajuda nesses momentos pontuais de feno, silagem, milho, a matança do porco se veja um pouco balanceada. A questão da dependência dos combustíveis fósseis, no momento atual que a gente está vivendo, o aumento do preço dos combustíveis, a escassez deles, eu creio que isso é um desafio que os agricultores têm, mas outro também um desafio e eu acho que é um desafio mais para nós enquanto pensadores desses contextos, como é que nós podemos entender esse conhecimento tradicional e esse processo de subalternização dos camponeses pelo capitalismo e a modernidade. Continuamos numa espécie de paradigma do que o próprio Marx já tinha refletido acerca, o próprio Fanon também, quando saí da Argélia, pensando nos camponeses ou o próprio Burdi apocampesinato francês, pensavam, ou seja, continuamos pensando nos camponeses como seres bastante difíceis de se lidar, é muito complexo falar com eles como se eles vivessem numa realidade paralela e sempre num contexto também bastante opressivo, seja numa configuração interna quanto a pressão externa. Diante disso, oportunidades que a gente vê, que podemos formular com eles, é isso, a escassa financiarização desse mundo rural do Barroso, a gente não vê pessoas muito endividadas, como a gente, por exemplo, vê do lado do alívio, isso não quer dizer que não sejam dependentes, entre mil aspas, dos subsídios, isso é uma leitura muito comum, se acabassem os subsídios, esses agricultores dizem que não poderiam sobreviver, mas aí eu acho que também carregamos esse ponto de vista sempre negativo e preconceituoso em direção a eles, é um elemento estruturante dessa relação rural urbana que se atualiza no tempo, parece que há necessidade de os agricultores e os campones sempre provarem que eles são autossuficientes, quase aquele método bom e selvagem, eles têm que ser autossuficientes, não podem consumir nada e têm que viver intocados na aldeia, sem sair dali, então eu acho que é uma leitura um pouco, é uma leitura com viés de poder muito grande, desde os centros urbanos e ancorados nas próprias formulações urbanocêntricas e do lugar que essa natureza deveria ter ou como ela deveria ser. Existe no momento uma dependente maioritária dos insumos industriais, é inegável que os agricultores compram sementes, que os agricultores compram rações para criar os seus vitelos, o que não implica numa dependência absoluta. Eu acho que essa é uma questão que nos anima muito a continuar repensando esses contextos rurais do norte de Portugal com a agricultura extensiva e com cabanas grandeiras, pequenas e áreas de atuação quase nifundistas. A possibilidade, a magnitude da autonomia desses agentes para eles poderem definir rumos das suas unidades produtivas é muito grande. Então, nesse sentido, no momento atual, eles compram muitas rações, o que não quer dizer que eles não conseguiriam criar os seus vitelos sem essas rações. Aí eu acho que são questões que a gente precisa estar atento para elas também, a forma como a gente se coloca diante disso. Existem produtores que alimentam os seus vitelos sem requerer aportes externos. Isso já é uma realidade, por exemplo, na aldeia de Pitones e de Taurém. Ou seja, não é, digamos, isso já é uma realidade. E o que a gente vê, depois, ao longo do meu mestrado e doutorado, eu permaneci nas aldeias à volta de dois anos, entre Taurém e Pitões, o que a gente vê é uma amplitude de respostas face aos mesmos desafios. Cada unidade produtiva familiar se configura, não de forma diferente, mas sim que dão respostas diferentes. a questão dos cultivos é um exemplo do milho, que não todos cultivam milho, sim que todos cultivam centeio e recolhem o feno. Mas a questão do milho é extremamente interessante para pensar isso. Por exemplo, há muita gente que diz que as pessoas que fazem silagem, eles necessitam fazer a silagem, ainda que seja cara, porque eles não têm como alimentar os animais, então teriam que optar por outros cultivos, ou seja, ainda que seja caro, eles estão quase que obrigados, ou teriam que reduzir muito a sua cabana grandeira. Então, a crise do petróleo, inclusive a ambientalização das relações econômicas, nesse sentido, os agricultores estão muito bem situados e com margem de manobra, ou seja, não temos a mesma sensação de quando a gente vê os agricultores, os pecuaristas que optam por modelos intensivos, eles sim que são, quando a gente pensa nessas granjas, eles são dependentes de um caminhão que desloca rações e coloca ali, então a gente não vê isso nesses modelos de exploração de touren e de pitões. E uma questão que eu acho que é fundamental para eles estarem muito bem colocados face esses novos desafios que vem agora com a questão da COP e desses processos de ambientalização, é que eles mantêm um sistema que a gente pode chamar de holista. Não existe essa divisão entre a agricultura e a pecuária. Eles mantêm essa gestão extensa e eles mantêm a prática agrícola de conjunto, onde os animais, as plantas, e as terras estão em um processo contínuo de interação com os humanos. E a partir daí, eu acho que isso é fundamental para a gente pensar inclusive uma agricultura do futuro se a gente quisesse ser pousada dessa forma que não é a minha pretensão. Então, para terminar, estamos diante de uma realidade produtiva nova, isso é inegável, mas que vem desde a Revolução Verde, maquinária, fertilizantes, sementes, produtos fitossanitários, estão presentes na vida dos agricultores, mas como tal são elementos que são equalizados pelos próprios agricultores. Eu acho que isso é fundamental, a gente entender os agricultores como agentes do processo produtivo e como pessoas que se aproximam e se distanciam de diferentes questões. falamos de um sistema agrícola vivo e dinâmico, mas balizado desde o conhecimento tradicional, o que lhes permite experimentar, inovar, se aproximar de técnicas e tecnologias e desbotadas também, isso é muito importante e poucas vezes se fala, como é que os agricultores levam experimentando processos técnicos e tecnológicos e quais foram deixando para trás. isso é, eu acho que é uma lacuna que nós temos grande e bastante interessante. Essa gestão territorial extensa, centenas de hectares que são pastoreadas ao longo do ano por parte dos animais, centenas de hectares roçadas para fazer a cama das cois das vacas e que uma vez uma vez fermentadas são revertidas as terras como estrumos, esse maneio histórico do extrume como peça fundamental das caças camponesas se mantém e também obtém a lenha para crescer as caças e que implica nesse manejo florestal de massas de carvalho e vidueiros. Ou seja, uma territorialidade nesse processo de construção dos espaços de vida das pessoas que incluem muitos outros atores e agentes como os animais e as plantas e nos quais a lógica do cuidado é a que marca a pau. costumam usar a noção de estima é preciso estimar a terra os animais e as plantas ou seja estamos diante de modelos que nos permitiriam pensar saídas e que estão permitindo pensar saídas para crise colapso resiliência transformações mas também permanentes o sistema agrícola tradicional o conhecimento dos agricultores e a forma como expressa nos obrigam a fazer exercícios de uma cosmopolítica ou melhor que valorize essa forma de vida como ela é e não como deveria ser ou como nós queremos que ela seja precisamos entender os agricultores como eles são e para finalizar eu gosto sempre de finalizar com esta citação do Miguel Torga que acho que resume de forma brilhante uma ele mesmo que era uma pessoa que tinha uma tensão com o mundo rural ele dizia em muitos lugares que era esse lugar já onde as pessoas diziam que se sentiam bem esse contato com a natureza e ele ia para as aldeias e não conseguia experimentar essa mesma questão mas sim que reconhecia essas relações de poder então entro nessas aldeias sagradas a tremer de vergonha não por mim que venha cheio de boas intenções mas por uma civilização de má fé que nem ao menos lhes dá simples proteção de as respeitar muito obrigado pela atenção e agradeço o espaço e agora podemos continuar conversando muito obrigado muito obrigado nós caro amigo e colega permite-me já chamar-lhe amigo porque gostei imenso pessoalmente da sua palestra e pergunto aos presentes quem deseja intervir quem deseja fazer perguntas ao nosso conferencista não sei se está por aí o nosso amigo Álvaro Campelo uma pessoa extremamente dedicada ao norte de Portugal e a toda esta região eu gostava de felicitar o Diego pelo trabalho que é uma zona que eu conheço bastante bem também não tive a possibilidade de estar lá há dois anos como ele esteve mas foi muitas vezes tanto a Taurém como a Pitões das Júnias e eu gostava de colocar uma questão de muitas coisas que disse o Diego que tem a ver com o número de animais e a propriedade e a relação da posse de propriedade com os animais Diego várias vezes vários informantes dos meus likes principalmente em Pitões das Júnias me diziam criticando alguns alguns dos lavradores e que tinham pecuária que tinham um número excessivo de animais em relação à propriedade que tinham ou seja e várias vezes na rua me diziam olha para aquelas para aquelas para aquele gado que está muito magro porque este 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 proprietário está mais interessado nos subsídios por quanto mais maior o número de animais mais subsídio cobrava da União Europeia mas não tinha suficiente prado não tinha suficiente propriedade para alimentar aquela quantidade de animais ou seja enquanto que durante muito tempo o número de animais correspondia à possibilidade de os alimentar dentro do espaço sem rações que viessem de fora e isso dava um estatuto social ao proprietário porque o número de animais correspondia a esse número e quantidade de propriedades na atualidade alguns diziam que o número não correspondia totalmente à propriedade mas a uma busca de subsídios abaixa o pouco que eu estou ouvindo o Fernando Berto eles estão ouvindo Diego gostava que eu comentasse um pouco também esta afirmação que eu colhi em pitões das unhas sim Diego respondo já alô estamos ouvindo sim sim responde não essa é uma questão muito obrigado pela pergunta é uma questão que a gente vive no cotidiano sempre há essas leituras de excesso de pouco enfim e é claro que eu não falei de uma não existência da financiarização ela está presente e ela se mostra com isso de fato esse sistema aberto ele permite ele permite que pessoas subsistam via o subsídio ou inclusive sem ter umas condições materiais entre mil aspas do que seria necessário mas é inegável por exemplo também a importância que tem porque quando a gente olha essa questão eu vou me permita ser ouçado essa é uma frase que a gente que vê muito desde pitões e olhando diretamente para aquilo e falar olha está vendo estas terras que não dão para tudo aquilo mas hoje os agricultores a realidade dos agricultores de toureng e de pitões é que eles não cultivam só as terras de toureng as terras galegas são todas cultivadas por eles muito do feno vem desses outros lugares ou seja há uma ampliação do marco de atuação desses agricultores há uma maximização dessa gestão territorial que é muito interessante também por exemplo eu via essas mesmas conversas que você relatou por exemplo na aldeia de toureng que está ali encravada nas aldeias galegas havia muita gente que falava olha eu gostaria que fechassem as fronteiras para ver esses agricultores se conseguiam manter essas vacas isso é quase uma leitura de tortura você gostaria de ver as pessoas a sofrer enfim acho que é a grande questão é que de facto no passado é lógico que há pessoas de toureng que até tem propriedades do outro lado tem propriedades que são mesmo deles não é só usar e trabalhar de propriedades de outros mas a associação durante muito tempo seja seja em Montalegre seja depois também em Montezinho seja no Minho em que o número de animais que se tem na casa faz parte da casa do agricultor esse número dá estatuto social e dá um pouco da importância da propriedade que tem é lógico que hoje os próprios empresários alguns dos empresários agrícolas já nos chamam agricultores empresários agrícolas que estão ligados à pecuária não só compram feno como até alugam propriedades de outros e pastagens de outros mas o que interessa é que no trabalho de campo com frequência escutamos este conflito esta discussão porque alguns ou por inveja ou por um mundo que está de alguma forma a alterar-se a relação de produção com a propriedade está claramente a alterar-se e a narrativa que prevalece e daí é-se desse sistema de que a adequação entre a propriedade e o número de animais já não é aquela que era do passado e é interessante discutir isto não é de facto que quando alguns disseram e chamavam a atenção por exemplo veja como os animais estão muito magros ou seja ele próprio encontrava ali uma evidência de que aquela pessoa queria mostrar uma riqueza que na realidade não tinha ele estava a discutir essa realidade uma outra questão que eu gostava de colocar também ao Diego tem a ver com os baldios do trabalho de terreno ali realizado sempre sempre ouvi uma grande uma grande discussão sobre os conflitos com as alterações que surgiram no Estado Novo com o uso e a distribuição e a apropriação do Estado Novo dos baldios e o papel que ele tinha que eles deixou de ter para os mais pobres para os mais pobres para as comunidades é certo que e o próprio o próprio Diego aqui o disse nós estamos perante transformações enormíssimas apesar de de um lado e de outro a fronteira ser diferente à situação mas estamos perante alterações enormíssimas devido à queda demográfica e a não necessidade absoluta que havia naquele tempo de algum terreno para cultivo para sustentar comunidades que viviam total autarcia que não tinham possibilidade de ficar sustento de fora e que hoje pela imigração ou por outros tipos de serviços o encontram seja como for eu encontrei muito na memória social na memória daquelas pessoas esse conflito do uso dos baldios e como é que se ainda permanece no tempo que já fez trabalho de campo já para uns pode-se dizer para uns 15 20 anos se ainda prevalece na discussão na narrativa das pessoas a memória deste conflito do uso e usufruto dos baldios Sim, os baldios continuam eles são centrais sendo centrais são alvo de disputas o que sim que eu acho que é interessante e sem querer fugir da pergunta é que os agricultores começam a ver uma transformação do baldio em função da desaparição por exemplo do rebanho de cabras e ovelhas isso é uma questão chave porque eles por exemplo me relatavam em dezembro passei ainda um mês lá com eles me relatavam como esse processo está tornando o baldio menos produtivo do que ele era e isso sim que eles o antevêm como uma retomada desses conflitos que já vivenciaram então o baldio nesse sentido eu acho que é fundamental para eles e pode-se dizer mais para os de pitões do que para os de touren encontrei uma centralidade do baldio em pitões muito maior do que na aldeia de touren acho que a própria geografia ajuda muito como tu essas propriedades do outro lado mas sim que é um alvo de disputa só que é com a questão de dessas de pensar junto a freguesia e conselho diretivo dos baldios caminharem juntos na questão de pitões é a mesma pessoa presidentada da junta e do conselho isso faz com que de alguma forma haja um entendimento mais amplo dos aproveitamentos por exemplo em pitões não cortam lenha no baldio então isso cria problemas cria conflitos mas enfim eles também o resolvem de outras formas mas sim que é central continua sendo então não sei se te respondi sim sim uma outra questão que eu gostava de colocar e eu quero o seguinte tendo em conta a diversidade e tipologia da propriedade deste espaço onde os lameios de facto têm um papel fundamental porque fornecem a maior parte do feno os campos das regas de lima de maior produção e essa memória coletiva contava-se que até as novas gerações fazem o uso do campo de forma como faziam os seus avós os seus pais muito interessante de alguma forma este mundo no momento em que o Diego fez o trabalho de campo se alterou também mais uma vez nas últimas décadas e o papel destas propriedades não tem o mesmo talvez não tenham e isso eu gostava de saber do trabalho recente do que tinham no passado por exemplo uma coisa que era importante no processo de herança era que em cada família os herdeiros tivessem na herança partes dessa diferença tipológica ou seja tivesse um lameiro tivesse um sequeiro tivesse uma corga tivesse um monte porque de facto cada um destes espaços correspondiam a estratégias produtivas diferentes necessidades da casa daí que eu tinha encontrado por exemplo alguns navais algumas hortas que tinham uma divisão de espaço extremamente pequena minifúndio porque a necessidade de entre os herdeiros de partilharem daquela propriedade de um lameiro era extrema daí que por exemplo o papel que no passado tinham aqueles muros que referiu-lhe muito bem o Diego aqueles muros que ao dividir um lameiro e não se construir um muro causavam um certo tipo de uso e de como é que ia progredir esse tipo de herança e de segmentação da propriedade o que está a acontecer provavelmente na atualidade é que apesar de se manter em alguma demografia e produção e ainda bem de comunidades de agricultores que ainda permanecem nestes espaços é o mesmo espaço onde está a surgir um novo tipo de economia que é a economia turística não é? ou seja que vem substituir um pouco a subsistência agrícola e pecuária pela faculdade por permitir aluguer de casas alguns espaços de restauração etc principalmente Pitões das Júnias tem esse tipo de economia hoje durante o trabalho de campo do Diego essa dimensão da não necessidade já de continuar a dividir os lameios porque os novos herdeiros provavelmente migraram e cada vez começam a ficar menos agricultores que podem aglomerar os lameios podem até comprar os irmãos a parte da herança porque são provavelmente uma família hoje só fica um ou dois irmãos a ter uma grande produção pecuária os outros migraram então se essa diminuição da necessidade da propriedade diminuiu também o minifundo permitiu que ele não fosse continuado a dividir a ser dividido e ao mesmo tempo qual é o peso que tem na comunidade as novas estratégias ligadas ao turismo rural e ao turismo natureza Obrigado Álvaro Sim os lameiros continuam de trás eu acho que há diferentes configurações há lameiros que continuam sendo divididos muitas das vezes a gente vê processos de conflituosidade internos a própria família não chegar a acordo mas eu acho que hoje prima mais uma espécie de mais um pragmatismo por exemplo tem um produtor de pitões que o irmão mora em Bordeus ele é a pessoa que lhe vem ajudar a fazer o feno e está constantemente uma vez cada mês uma vez cada dois meses na aldeia então as terras que lhe quedaram para o irmão que sim que foram repartidas pelos pais nessa mesma lógica mas a caça comunidade social elementar continua uma com uma única exploração e isso permite que ainda que o lameiro seja do irmão que não trabalha é o que está na aldeia o irmão que vem ajudar porque é a unidade cultiva familiar então nesse sentido sim eu não sei muito bem se há ainda dimissões mas também é interessante pensar que os agricultores da mesma forma que esse processo de família que lá estava com os lameiros é o mesmo é um processo de continuar agregando e fazendo as propriedades mais grandes que depois vão se dividir tem um amigo do Tauran que fala não a obra da minha vida é cima de vila ele juntou oito propriedades e ele é plenamente consciente de que os filhos vão querer mas ele não se importa ele continua botando muros abaixo continua passando a máquina fazendo um lameiro só ainda que saiba porque quatro filhos deles são agricultores então ele entende de forma natural que eles vão ter que dividir porque é o lameiro mais grande que há e ele não vai ter como compensar os outros essa lógica da compensação e da equalização então eu acho que sim ele fala que ele não gostaria de ver essa terra redividida e ele continua trabalhando apesar dos seus oitenta anos em comprar as terras dos vizinhos então eu acho que é parte desse processo não sei se de fato se vai levar adiante ou não e a questão do turismo eu acho que marca de forma de forma crucial a agenda dessas aldeias as aldeias vivas como eles mesmos falam estão num dinamismo muito grande por exemplo Pitões tem uma padaria que entrega 12 pessoas tem dois restaurantes tem um hotel tem uma taverna tem a volta de quatro caças de turismo de habitação declaradas nas páginas web e depois do mercado informal familiar a volta de cinco mais eles eventos de entrudo magusto celta leitas letras galáico-portugues tem eventos constantemente por exemplo pensar que a aldeia de Pitões da Junha faz cinco anos tinha doze produtores de fumeiro cadastrados na feira do fumeiro de Montalegre no ano dois mil e vinte e dois a um único produtor que vai à feira do fumeiro que é a Teresa do Raposo o resto e acho que a Luiz perdão dois ou seja dez produtores cederam de baixa por quê? porque em Pitões se organizam a feira do fumeiro e eles conseguem vender as coisas por quê? porque é uma aldeia que está cheia então eles não precisam pagar os emolumentos da associação de produtores do fumeiro do Barroso entrar com esses selos eles conseguem uma distribuição direta na porta então esse processo de turismo sim que vem incrementando a aldeia de Taurém também recentemente se abriram uma casa grande da aldeia que era habitada por duas irmãs o filho delas reformou aquela casa e na qualidade tem quatro casas para o velho então se multiplica de um ano para o outro pensar isso de uma casa com uma das braganças turismo de habitação muito consolidada de repente a gente passa de um ano para outro para cinco agregar mais quatro então é um processo que a gente vê avançar sim eu gostava só de dar mais uma vez os parabéns ao Diego não só pela conferência que fez mas pelo objeto de estudo que tem porque por vezes Diego nós cá em Portugal achamos muito muito pouco moderno esta área de estudo de estudos rurais do conhecimento e várias vezes fui não digo maltratado por me preocupar com alguma destas temáticas que tu estás a trabalhar que eu acho interessantíssima e farto-me de dizer que a modernidade ou a qualidade antropológica da nossa investigação não está no objeto de estudo está na forma que nós fazemos o nosso trabalho e a nossa investigação no método nas preocupações que temos e na qualidade da abordagem que temos a estes terrenos podendo fazer um trabalho da antropologia urbana mal e não tem nada a ver com boa qualidade antropológica e podendo fazer um trabalho em pitores das júnias e em toureiro de grande qualidade e de grande modernidade há tu parabéns por teres por vezes é preciso vir pessoas de fora para dar valor àquilo que nós temos cá e eu nunca me esqueço que uma vez apresentei um trabalho para ser financiado pela FCT sobre as vozes do comando de animais no Parque de Montezinho e que foi classificado pelos colegas como um tema arcaico e que não merecia interesse não merecia interesse antropológico e passado duas semanas estava cá uma equipa americana a fazer com esse objetivo de trabalho e eu dar-te-os parabéns por isso Diego porque de facto não só o título o conhecimento e a dinâmica é interessante salientar isto que por vezes pensamos que estamos perante comunidades paradas no tempo que não tem nada a dizer que não, não essa dinâmica que tu colocas no teu título é importante perceber que são sempre comunidades com grande conhecimento diversidade de conhecimento profundidade de conhecimento em relação com a natureza com as suas dificuldades com os seus conflitos não é? não aquele comunitarismo do passado mas com os seus conflitos com os seus problemas e por vezes ostracizados e por vezes com grandes riscos até de vida mas que são claramente comunidades que dominam o seu espaço dominam a sua estratégia de sobrevivência e que tem muito a dizer às sociedades contemporâneas parabéns por isso Diego e Vitor abra mais pessoas pois que certamente haverá mais pessoas que queiram colocar questões ou eu ou tu qualquer pessoa que queira intervir por favor faça perguntas ao nosso conferencista foi excelente não só a conferência que me é evidente que deu origem também a esta troca de impressões entre o Diego e o Álvaro para mim que nasci na cidade e que não sou exatamente antropólogo embora sou um estudioso de leituras foi muito interessante ouvir esta palestra e uma coisa que eu gostava de perguntar como pessoa que está de fora digamos assim de certo modo destas problemáticas um pouco dentro também mas na verdade nunca fiz trabalho de investigação como vocês que é a seguinte qual é a possibilidade ou o futuro deste tipo de modos de equilíbrio tradicionais que se vão adaptando que não são estáticos que são dinâmicos como o Diego mais uma vez aqui mostrou o que é que vocês acham do futuro deste tipo de comunidades e até que ponto é que eles são uma espécie de nicho que ali se mantém ou que por contrário também na Galiza eventualmente ou noutros pontos do norte de Portugal se encontram semelhantes formas de adaptação dinâmica da agropecuária tradicional no mundo em transformação profunda Bom, Vitor eu enfim acho que o que eu apresentei é é um pouco eu acho que estas aldeias um pouco reforçando o que Álvaro diz agora no fim estas aldeias tem muito a dizer a questão é que o dizer dessas pessoas nunca foi cômodo sempre incomodou então me permitam ser um pouco essencialista que eu acho que é importante também eu acho que eles tem muito a dizer mas a gente precisa ouvir o que eles tem a dizer também e nesse sentido eu não sei se nós estamos preparados ou se nós de fato queremos fazer esse exercício de relativização do nosso conhecimento dos nossos pressupostos eu acho que o que essas pessoas nos trazem é uma forma de vida e eu estava vendo esses dias estou lendo questões sobre colapso crise e eu acho que a homogeneização das formas de vida que a modernidade nos trouxe e o capitalismo eu acho que é isso nós estamos dispostos a pensar sobre nós mesmos ou não porque se a gente quer ver como outras pessoas vivem enfim nós antropólogos somos suspeitos de falar disso porque é um pouco o que a gente faz mas nesse sentido eu acho que sim que a gente tem que estar disposto eu acho que é uma realidade incômoda é uma realidade não é fácil não é simples desabordar mas eu acho que são modelos de vida que passam por outros modos e nesse sentido eu acho que é uma oportunidade estar aí eles nos ouvirem e continuarem a fazer eu por exemplo tenho uma metáfora já para terminar muito boa a minha orientadora está aqui a Emília e eu comentei isso muitas vezes com ela eu fiz questão no meu doutorado ir às duas aldeias a de Toreia e a de Pintões e apresentar o meu projeto de pesquisa para eles falei ó pessoal é o seguinte juntei eles na casa da junta com o projetor tudo bonitinho para assinar o nosso contrato de autorização de pesquisa e aí falei não eu quero trabalhar sobre o conhecimento de vocês aí eles ficaram olhando para mim falando Diego mas que conhecimento que nós temos eu acho que é aí que está uma chave eu acho que é aí que está uma chave ou a gente faz um pacto sério né academia política e aqui não falo política da eleição da manhã não é uma questão política de valorização efetiva de uma forma de vida ou a gente inverte essa lógica de menos preço sistemático dessas formas de vida né dessa opressão que as pessoas do rural vivem porque porque falar que por exemplo quatro agricultores de menos de 40 anos na aldeia de pitões das júnias não conseguiram não conseguiram a licença para abrir uma unidade produtiva familiar porque o plano de ordenamento do parque nacional primeiro da gerência não lhes permite construir um edifício agropecuário de mais de 200 metros quadrados aí que está a violência do estado aí que está a opressão do sistema que em verdade na verdade não quer esses modelos de agricultores o que querem é os do lado galego que uma pessoa crie 5 mil porcos por ano né e que gere a volta de um milhão de euros tudo bem é isso não quer 40 camponeses com 20 vacas cada um e porque é difícil de gerenciar isso as políticas agrárias da União Europeia são intensivas você para se dar de alta você tem que ter uma exploração de uma única atividade ou você vai criar gado para o mercado de carne ou você vai criar gado para leite ou você vai criar ovelha ou você você não pode falar não eu quero criar 5 vacas 100 ovelhas 40 cabras e 15 porcos você não tem como se candidatar para nenhum subsídio se você não quiser optar por uma unidade produtiva a escala muito grande então eu acho que é aí que está o grande dilema porque não há um pacto político que faça com que essas pessoas de fato possam viver não sei o que é que o Álvaro a isto poderia retribuir esta situação que fala o que fala o Diego sobre a questão do poder da União Europeia de alguns eruditos especializados principalmente no conservadorismo ou no Parque de Jerez tem tem suscitado vários conflitos com as próprias comunidades locais porque nem sempre o modelo de produção é aquele que as pessoas querem ou têm como tradição e por exemplo em conflito mesmo vejo o caso da Veseira de Fafião que tem um percurso a Veseira e que as autoridades dos Jerez queriam proibir esse percurso porque queriam estabelecer uma zona zero de proteção total proteção esquecendo que era que era o estrum deixado as fezes deixadas pelas vacas na alta montanha e o pisoar desses terrenos que permitia a excelência do espaço ecológico o surgimento de lebres que depois davam a possibilidade de haver águias ou seja o próprio toda a cadeia alimentar que era provocada pela presença dos animais não era entendida por biólogos não era entendida pelos conservacionistas de determinado tipo de espaços que pensando que só a conservação zero quase a única selvagem permitiria que tivessem perante uma zona da excelência e aquilo que diz o Diego sobre comunidades que são por vezes violentadas mesmo violentadas violentadas eu nunca me esqueço uma frase que estava com o Benjamim antes Pereira uma vez no Entras dos Montes e ele dizia Álvaro estive aqui há 50 e tal anos fazer trabalho de campo quando ele andava lá com aquela célebre equipa a pesquisar levantar todo o património nacional etnográfico e dizia há 50 anos passei aqui passo agora está tudo na mesma no sentido de que as pessoas não foram respeitadas esta frase quase do Miguel Torga não foram respeitadas nunca lhes perguntaram o que é que eles queriam nunca lhes perguntaram como é que podiam desenvolver-se o modelo veio sempre de fora veio sempre de fora quantas vezes ouvimos as comunidades este método que o Diego fez de estar abrir-se à comunidade perguntar à comunidade e apresentar-se e o choque que eles têm que por vezes não têm a consciência do conhecimento excepcional profundo de gerações em gerações que passam por vezes podemos chamar um conhecimento supersticioso mágico ou religioso conhecimento empírico conhecimento não científico mas quantas vezes quando está em trabalho de campo consegue comprovar que muito desse conhecimento tem muitas vasos muita base científica muita base rigorosa tem eficácia tem eficácia não é e o que é interessante é que e veste a própria classificação da Unesco ao classificar este território de Montalegro não é como um território cultural agrário da excelência não é da excelência da diversidade o PNEE é que vai estar sujeito a esta violência também que é a demografia que é a demografia o Conselho de Montalegre está num processo um processo de de perda de pessoas violento rápido 14 mil pessoas para perder mil por ano vejamos qual é qual era o futuro deste Conselho destas comunidades e aqueles que querem fazer alguma coisa estes jovens corajosos quase nunca são incentivados quase nunca são protegidos quase nunca são ouvidos porque os modelos vêm de fora quantas quantas eu vi as pequenas tascas pequenos negócios de vendas têm que fechar porque são obrigados a ter uma contabilidade com um programa que o dinheiro que eles ganham durante o mês não chega para pagar supostos contabilistas supostos empresas de informática que garantem uma contabilidade por um padrão da União Europeia mas no entanto aquelas vendas aquelas lojas aquelas negócios permitiam a permanência das comunidades o consumo permitiam que algumas famílias tinham mais aquele ponto de subsistência mas não nós temos um modelo que é um modelo produtivista de monopólios e que quase sempre é definido por grandes por grandes por grandes por grandes poderes económicos que não estão nos locais e com mais escusar dizer como dizia o Diego da eleição da manhã mas a maior parte dos nossos políticos não conhecem este Portugal conhecem quando surge um incêndio um drama uma tragédia no resto não conhecem até porque ainda há votos Vila Real terá três deputados quem é que se interessa andar para o Vila Real hoje o Expresso publica os mapas os mapas para onde andaram os políticos e vemos que algumas zonas quase não teve lá nenhum nenhum partido não esteve porque não vale a pena não dá votos não dá deputados tem que estar todos em Lisboa tem 48 deputados e pronto estamos a ser governados por pessoas que nunca puseram o pé e não sabem que se faz uma chouriça não sabem como é que uma sociedade vive criou criou conhecimento e viveu em profunda sintonia com a natureza durante centenas de séculos centenas de séculos é um drama é um drama que nós sentimos todos que andámos no terreno e que falámos com estas pessoas é um drama e a paixão que temos creio que o Diego é partilha quando nos sentamos com estes pescadores com estes agricultores com estas pessoas do profundo saber que têm alguns têm consciência de outros outros não têm alguns ficam admirados como é que antropólogos como é que pessoas os questionam e valorizam aquilo que eles sabem e a surpresa deles a surpresa deles mas também o nosso trabalho contribuiu a uma autoestima para eles Ó Álvaro e Diego está o Francisco Melo Ferreira creio que ia pedir a palavra não está? colocou aqui uma mãozinha amarela sim faz favor eu queria em primeiro lugar dar os parabéns à SMA e ao Vítor pela organização desta sessão que eu acho que é muito interessante dar os parabéns ao Diego pelo trabalho que apresentou eu só não ouvi o início mas depois espero apanhar na gravação o que eu gostava de dizer é por um lado que lembro de falar muitas vezes com o professor Manuel Vegas Guerreiro sobre o trabalho que ele fez em Pitões das Júnias e tive o prazer de há uns cinco anos ir fazer o lançamento da segunda edição do livro do professor a Pitões das Júnias com umas dezenas de pessoas ouvir o lançamento do livro que foi uma uma sessão muito interessante eu só queria chamar a atenção de duas ou três coisas que gostei muito na apresentação do Diego e uma é o conceito de rede que ele utilizou quer em termos de rede de conhecimentos muitas vezes este tipo de conhecimentos é tratado de uma forma mais individual escrevendo práticas mas aqui o Diego refere essa ideia de rede de conhecimentos como não era só um conhecimento individual ou a transmissão do conhecimento mas a partilha em rede dos conhecimentos que me pareceu muito interessante um outro tipo de rede que ele referiu são as redes de territórios eu com a minha formação de geografia achei esse conceito muito interessante e não nos centrarmos apenas num lugar mas alargar o conhecimento e a prática a espaços que são percorridos através de diferentes práticas aquela expressão que o Diego utiliza de dinamicidade o caráter dinâmico de todo este conhecimento e destas práticas é outro aspecto que também me pareceu muito interessante também achei muito interessante este diálogo final e sobre quais é que serão as evoluções futuras deste tipo de comunidades e deste tipo de práticas eu acho que o mais importante é como é que nós poderemos opor-nos a esta civilização de má fé que tem vários rostos há muitos rostos que calham bem neste termo de civilização da má fé desde a legislação da União Europeia até os obstáculos todos que se colocam ao conhecimento e um aspecto fundamental que para mim o Diego disse é que o que é indispensável é ouvir é ouvir as pessoas e esse é o primeiro passo do conhecimento na minha opinião é ouvir muito obrigado damos a palavra ao Geraldo Barbosa de Oliveira Júnior creio que pediu a palavra boa tarde queria agradecer a esse pai ao Diego pela palestra assim muito elucidativa e eu já trabalhei no Pará Diego ali em Moju num programa com quilombolas que era um programa de desenvolvimento construir um plano de desenvolvimento para o município para a região levando em conta o conhecimento das populações que ali vivem desde as quilombolas rebelinhos então isso é uma coisa que a gente vê ainda incipiente no Brasil mas que vem se mostrando como talvez uma possibilidade entretanto como você bem falou não só o próprio estado ignora esse conhecimento tradicional a academia ainda tem um vício muito grande em massajar o seu ego né e eu vejo vi com muita satisfação esse nome meu que é indígena lá em Roraima que é formado em secretário executivo fez especialização nos Estados Unidos e ele foi convidado a ser gerente de turismo no estado de Roraima o Enoque Raposo da etnia Macuxi ele vem elaborando um programa de desenvolvimento rural para as aldeias Macuxi que já vinha fazendo antes de fazer parte do governo do estado mas ele consegue ter um programa agora dentro da estrutura do estado que favorece aos indígenas continuarem com a agricultura tradicional levando em conta que as aldeias vêm virando distritos então uma tendência quase que muito rápida de você sair de uma vida de características tipicamente rurais para características urbanas então vem carro vem mercearia vem escola vem outras demandas eu atualmente estou entrando no segundo doutorado agora aqui larguei o primeiro que é a demografia o segundo agora em desenvolvimento e meio ambiente e vêm pesquisando aqui duas comunidades no Rio Grande do Norte um é quilombola e um indígena que ambas de comunidade rural e tradicional viraram distritos a comunidade quilombola está próxima a praia de pipa que é um local de turismo assim invasivo expansivo cosmopolita então hoje já se fala assim ali próximo a pipa tem em Sibaúma lá parece que dizem que tem uns quilombolas morando lá então ou seja era um território quilombola certificado hoje se fala que dizem que tem quilombolas morando lá porque demograficamente a comunidade cresceu mas hoje você vai ter 70% de pessoas que não são nativos digamos assim e a própria comunidade perdeu-se nesse processo foi muito rápido demorou 10 anos as habitações a grande maioria aí vem ressorte vem hotel vem pousada e infelizmente por não ser uma zona por ser uma zona praieira não ser zona rural as pessoas não tiveram como acompanhar esse processo como um todo então continuaram mais a margem de um processo que foi há um processo de urbanização crescente e eles estão sendo cada vez mais colocados na periferia da periferia periferia econômica agora a comunidade indígena também de Sagitra Bandar que além de sofrer impacto do agronegócio da invisibilidade e na aparência do Estado também por ser uma praia o turismo chega com muito mais impacto e ocorreu a mesma coisa hoje os indígenas representam 20 a 30% da população da população local e estão diluídos demograficamente na população externa uma parte habita uma parte só para os varaneios então você fica meio a gente assiste a isso quase que impassível querendo fazer alguma coisa infelizmente aqui no caso do Rio Grande do Norte a academia hoje quando se fala em conhecimento tradicional ela está limitada ainda a só ver a etnobotânica como talvez a grande contribuição dessas comunidades e não é só aí evidentemente sempre os saberes tradicionais ligados ao meio ambiente à cosmopolia a noção de desenvolvimento a noção de estrutura de poder por outro lado algumas ações acontecem aqui tem um cara no Brasil chamado Antônio Bispo ele é quilombola é agricultor você conhece o Bispo evidentemente é um grande pensador escreveu livros e hoje virou consultor quase que ele faz um diálogo entre comunidades que estão sendo impactadas e o próprio branco mundial então ele eu trouxe agora essa semana ele está vindo eu sugeri que ele viesse em Sibaúma para assessorar a comunidade que a comunidade vizinho a pipa vive num mundo muito cosmopolita as pessoas de lá vivem completamente alheias ao universo que está se filtrando na própria comunidade não tem como reagir agora chegou um campo de golfe quase dentro da comunidade estão recorrendo ao Ministério Público por sua vez o Estado aqui do Ministério Público é feito de pessoas que estão atreladas a uma oligarquia do Rio Grande do Norte secular então ao mesmo tempo que o governo diz que você não pode ter uma edificação na beira do mar até 50 metros que é a zona de marinha se um pescador fizer aquela casa de apoio chamado rancho ou caissara que serve para abrigar os barcos nessa área a marinha o exército a polícia federal vai lá e derruba isso aí e ele pode ser processado por invasão de área vizinho a essa caissara que ele fez em Taipa que não pode ter uma parede de alvenaria um cara qualquer faz um restaurante um restaurante uma pousada e ninguém se incomoda e qual é a causa disso? esse cara é primo de um juiz primo de um promotor tem um parente do Ministério Público então assim ainda vivemos no Brasil uma herança colonial muito grande que nos torna ainda muito pequeno perante o mundo perante os direitos humanos e essas pessoas essas populações tradicionais estão cada vez mais são as mais impactadas por vários fatores e ao mesmo tempo eu venho questionando agora estou fazendo fiz duas apresentações aqui no Rio Grande do Norte falando sobre qual o papel efetivo da academia hoje os antropólogos do Rio Grande do Norte aqui no meu estado em particular estão mais preocupados em escrever livro de temas que não tem nenhuma relação de transformação social objetiva para a comunidade no sentido de equalizar a qualidade devida para todos de contribuir para a melhoria do mundo é muito mais recentemente uma moça foi para a comunidade quilombola uma professora e como ela diz que ela diz usou dois informantes daí em um mês ela resgatou uma história virou uma tese doutoral teve um incremento salarial muito grande conseguiu financiar 1.200 livros por uma lei de incentivo à cultura deu 200 livros para as UIFs locais universidades locais e está vendendo mil falei mas você é professora não é vendedora de livros e deu dois livros para a comunidade para as duas informantes dela eu falei mas lá tem uma associação que está falida precisa pagar uma conta de luz você podia deixar 200 livros lá para que essa comunidade venda o seu produto divulgue o seu produto tem um retorno também para o tempo que ela perdeu na vida dela e ela riu da minha cara você é muito romântico eu falei não quando eu quero ser romântico eu vou para literatura alemã para música alemã para Brambles para Bap para Beethoven no Brasil eu acho que é um grande mérito ler Machado de Assis e ler Luiz Azevedo que escreveu o Cortiço e essa academia hoje tem hoje um corpo acadêmico de antropólogos que nós somos minorias que hoje está muito mais preocupado em criar obras que dão você tem um crescimento muito rápido academicamente estão isolados nas salas de aula mas fogem na primeira oportunidade quando há necessidade de fato que essa atuação seja transformadora a grande realidade é nós temos no Rio do Norte 33 comunidades certificadas quilombolas só uma tem a sua terra titulada só tem oito relatórios antropológicos realizados e não nenhum mais não houve nenhuma iniciativa que nós temos universidade federal universidade estadual instituto federal e não há nenhum compromisso com essas comunidades indígenas e quilombolas elas estão invisíveis surgem eventualmente na divulgação de um censo e ainda é uma relação predatória exploratória vai-se lá escreve alguma coisa faz-se um livro ou é uma dissertação de mestrado ou é uma tese doutoral então ou seja ou vem deles a transformação obrigado obrigado geral a gente fica eu quer colocar uma questão geral não é mais alguma coisa não 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 era só mais eu agora passava a palavra ao ao caro amigo o colega Daniel Siabra bem-vindo cá às nossas conferências do SPAI Daniel veja a palavra olá boa tarde a todos eu não estive desde o início mas com uma conversa para além da conferência daquilo que ouvi a conversa se tornou também muito interessante eu gostei e nesse aspecto eu sou tenho uma posição muito similar à do professor Vítor Oliveira Jorge nasci na cidade sou claramente um urbano com muito poucas vivências da ruralidade e a única ocasião durante o meu trajeto na antropologia em que fiz trabalho de campo em contexto rural filo já no final da minha licenciatura no quarto ano e foi uma surpresa muito agradável e que me levou a algumas reflexões que eu gostaria de partilhar porque elas vão precisamente no sentido do que foi dito aqui pelo professor Álvaro Campelo e eu fiz trabalho de campo digamos em contexto rural mas um contexto rural muito litoralizado apesar de tudo fiz trabalho de campo no Conselho de Caminha e Caminha é como todos compreendem e todos sabem um Conselho situado junto ao Atlântico mesmo assim eu fui ao interior fui à Serra de Árdega um lugar que se chama Lugar de Tujal fica em Arga de Baixo mesmo lá no interior da Serra e encontrei pessoas que nunca tinham visto o mar nem que nunca sequer tinham ido a Viana do Castelo e as surpresas foram imediatas os primeiros contactos levaram-me logo a pensar num aspecto muito curioso primeiro contacto a pessoa por mais incrível que isto possa parecer o primeiro lugar onde me levou desse lugar que era o lugar de Tujal foi ao cemitério e então eu percorri todas as campas e eu vi dessa pessoa a biografia de todos os falecidos ou seja fui apresentado digamos assim foram apresentados todos os falecidos e todos os papéis sociais que eles desempenharam naquela comunidade ora isso mostrou-me logo que naquela comunidade a comunidade é uma comunidade de vivos e mortos ou pelo menos da sua memória e eu fiquei também a perceber duas coisas e são essas que eu queria partilhar para além desta primeira primeiro a recepção não foi propriamente muito agradável porque eu compreendi e quem estava comigo compreendeu também que as pessoas que as pessoas que nos estavam a receber já tinham tido experiências anteriores em que esse contacto a interação foi feita numa lógica numa lógica de superioridade ou seja parece que estamos a olhar para aquelas pessoas enquanto objeto que suscitava quase uma musealização de formas antigas de vida entendendo isso quase como que numa estrutura de poder completamente diferente ou seja os sujeitos que interrogavam e que estavam naquele momento presentes estavam quase que numa lógica de distinção social decorrente de um capital de um capital escolar elevado e parece que olhavam e isso foi aquilo que eu percebi logo que lhes desagradava e olhavam para aquelas pessoas quase que um objeto de estudo estilo visto laboratório quase que numa lógica sujeito-objeto que imediatamente causava alguma aversão às pessoas o problema é que depois na sequência das enfim meia dúzia de visitas não foi um trabalho muito aprofundado o que é que nós percebemos que a lógica de ação e a lógica de pensamento são completamente diferentes e muitas vezes essas lógicas de ação e de pensamento interpelam-nos e mesmo aos antropólogos que a meu ver são pessoas que pela sua formação eu presumo que estão mais habilitadas para entender isso e que poderão conseguir escapar provavelmente com mais facilidade e pelo menos tenho a obrigação disso a esta lógica de poder de uma visão estruturalmente do ponto forte para o ponto fraco mesmo esses e eu não estou tudo aquilo que eu vou dizer agora não é qualquer menospreso pelo estudo pela abordagem da muita literatura que existe sobre antropologia e meio rural não é isso mas muitas vezes não é bom levar debaixo do braço toda uma arquitetura conceptual e teórica que nos conduz imediatamente a olhar para aqueles contextos imediatamente com as lentes dessas perspectivas teóricas e desses conceitos e nesse aspecto acho que há uma questão de atitude e há uma abordagem de humildade que é preciso de percebermos que podemos aprender com o contexto e que para além disso é importante perceber e isso também é uma crítica que eu faço a alguma antropologia quando se chega a esses sítios nem sempre se percebe que apesar de muita coisa estar preservada existem algumas lógicas de algumas mudanças ou seja algumas vezes a televisão entra lá os telemóveis também e portanto há elementos novos que é importante ver como é que são entendidos como são apropriados e que papel têm nessas comunidades foi essa a minha experiência que eu gostava de partilhar é puramente empírica enquanto alguém da antropologia que teve apenas uma ligeira experiência no contexto rural e foram essas as minhas sensações que eu deixo para as pessoas que estão mais habituadas e que têm grande experiência como a professora Campelo e sobretudo o nosso palestrante que esse assim poderá comentar é isto apenas isso que eu queria partilhar porque mesmo a antropologia a meu ver e sem prejuízo de considerar os antropólogos como um nível de capacitação um pouco melhor para para entender estas lógicas de ação e de pensamento diferentes mesmo nós temos de ter alguma vigilância relativamente ao nosso trabalho de campo porque por vezes interrogo-me se não é feito já em função de categorizações teóricas e conceptuais que ao invés de nos ajudarem por vezes podem dificultar o entendimento das lógicas de ação e de pensamento das pessoas com as quais estamos a interagir e temos de reconhecer na antropologia isso é absolutamente fundamental que eles não são propriamente um objeto de estudo a interação que está em causa é uma relação sujeito-sujeito e muito perdemos se fizermos uma abordagem numa lógica sujeito-investigador objeto-investigado isto é apenas ligeiras sensações e impressões de alguém que teve como experiência trabalho de campo em contexto rural meia dúzia de visitas feitas a um lugar que é o lugar do Jal na freguesia da Arga de Baixo do Conselho de Caminha e que apesar de ser um conselho litoral encontrei pessoas que nunca tinham ido a Viana mas pessoas com bastante idade de 70 e tal anos pessoas que nunca tinham ido a Viana que nunca tinham visto o mar e uma senhora perto dos seus 80 anos que foi capaz o que muito me admirou que homem que não bate uma mulher não é homem o que nos deixa digamos o que nos coloca questões sobre qual a sua construção de masculinidade ou seja em que a violência sobre as mulheres é necessária para a construção de uma identidade masculina e eu ouvi isto não é? e claro que fiquei a pensar Obrigado Daniel não sei se mais alguém o Vítor quer retomar ou se o próprio Diego quer fazer a conclusão do aportar um pouco dessas contribuições de todos que entretanto falaram penso que o Diego é que pode agora então arrematar se não houver mais ninguém não sei Diego queres dizer algo eu gostaria de agradecer todas as questões colocações os diálogos se você se ninguém mais tiver uma colocação sim posso tentar amarrar um pouco o que Gerardo falou e o comentário sobre o Daniel em primeira pessoa se me permite e se alguém tiver mais alguma questão por favor fique à vontade também de me interromper e colocar com essa questão que o Gerardo falou eu acho que é muito importante interessante a gente pensar nos diferentes contextos sociais e políticos e dentro desse social e político como contextos de ação e aqui daria para emendar com o que o Daniel comentou agora querendo ou não então a gente tem uma particularidade no Brasil que é essa lógica da ação eu por exemplo dou aula numa universidade e conversando com colegas da Inglaterra da Escócia por aí nós vivemos e trabalhamos numa universidade que está em construção e isso faz com que nós nos deparemos com situações que por exemplo um amigo que é professor em Lancastre não se depara jamais que é o movimento estudante é chegar nos questionarem sobre as disciplinas que a gente vai dar porque é isso nossos alunos ciências sociais antropologia tem uma série de interesses e chegam abertamente e falam para o professor faz muitos semestres que a gente não tem antropologia política e estamos aqui estamos discutindo isso é uma questão super interessante que por exemplo eu sinto muita falta em Portugal onde esses sujeitos subalternizados não conseguem ver uma forma de desmobilizar essa opressão e eu fico com muita pena em relação a isso porque ao se desmobilizar os jovens não tem essa massa de manobra que diga pô sei lá esse conflito dos edifícios agropecuários que vai sair um artigo meu numa coletânea espero que daqui a pouco é muito sintoma disso olha eu me indigno com a situação de quatro jovens que querem em todas as condições tem os subsídios prontos e não conseguem que o parque nacional que o ministério entenda que eles são o futuro de uma aldeia que eles são o futuro de uma paisagem preservada patrimonializada valorizada que é o futuro de fato isso isso é revoltante para mim mas falta esse segundo passo que a gente tem no Brasil de forma muito porque é um caldo na evolução isso que o Geraldo falava que não conseguiam mas sim que a percepção que a gente tem da lógica da ação política é imediata e é de base a gente vê as bases articuladas em alguns lugares e a partir daí gerando demandas em Portugal a gente não vê isso há um há uma o caldo se faz com a tampa está fechado não está burbulhando nesse sentido as pessoas não veem o Estado como uma coisa na qual eles podem mexer e falar olha isso não pode ser que nos maltratem dessa forma como já foi feito Portugal foi imagina é um exemplo de mobilização e agora a gente vê uma população que está aí paralisada comendo então e Daniel eu vou comentar um caso a minha avó ela vendia gado e a gente mora aqui no município de São Pontareias e subia um pedacinho de uma serra e descia na vendeira redondela que é uma vila aqui no mar a minha avó ela ia a essa feira a cada mês mais ou menos se conseguia comprar algum vitelo por aqui para levar para vender e a minha avó ela dizia que não tinha visto o mar quando a gente levou ela aí ela passou pela feira falou peraí mas se eu passei a minha vida inteira aqui nesta feira vendendo atrás dela a um canal que é influenciado pela maré então a minha avó passou a vida do lado do mar mas para ela aquilo não era o mar eu acho que esse é um pouco esse embate que a gente encontra por isso eu faço questão das minhas apresentações das minhas comunicações de falar dos meus amigos de Touren e de Piton não tem problema nenhum falar dos meus interlocutores como amigos as pessoas falam não, mas peraí amigo e a distância do pesquisador falei, bom a gente pode pensar sobre isso também mas em primeiro lugar eu falo de uma relação e é a partir dessa relação de confiança que eu estabeleci em campo com os meus interlocutores que eu consegui fazer a minha pesquisa da forma que eu imaginava que poderia fazer eu não fui as categorias elas surgem no processo e a posteriori sempre isso para nós antropólogos e no processo de formação com os nossos alunos é fundamental falar para eles não, professor como é que e eu fiz isso com a minha orientadora com a Verena que está aqui também referências que eu tenho e falar olha tudo bem a gente estudou teoria introdução mas agora segunda-feira eu vou pegar o ônibus e eu vou para campo e vou chegar ali e vou falar o que imagina no meu livro eu tenho isso escrito e com isso termino eu na época bom, tenho barba mas eu tinha dreads né cheguei na aldeia de Taurém e aluguei uma caça eu era um vagabundo né as pessoas falavam não, é um vagabundo chegou aí alugou a caça do Jaime e pronto é um vagabundo teve uma mulher a Gracinda que me teve 45 minutos debaixo da chuva conversando com ela ela é o segundo andar falei agora eu estou top amanhã já tem que ficar em conversar depois de 10 dias falei muito obrigado dona Gracinda amanhã eu volto aqui falou não, não volta não porque eu não converso nunca mais com o senhor caralho agora a gente falou 45 minutos e num momento numa conversa no café um fala não o Diego Antropólogo Antropólogo teve Humberto um rapaz que fez doutorado que é professor na UTAC Humberto Martins e fez pesquisa em Touren oh, o Diego faz o mesmo que o Humberto acabou ali acabou a questão de que ninguém falava comigo mas aí entrou um outro dilema qual é o Humberto estava interessado numas questões então as pessoas vinham conversar comigo e de repente falavam olha isso já com confiança o Humberto fez um documentário eu gravava tinha a câmera de foto sempre perto tirando fotografia e falavam oh, você deve ser um péssimo antropólogo porque você não usa câmera de foto você não tira vídeo não nos grava indo pra ali não mas antropólogo não faz isso então eu acho que é o lindo da nossa disciplina que é essa aproximação e essa relação particular que a gente tem com pessoas que é pra vida eu vou pra Taurém e pra Pitões e eu tô na minha casa e eles conhecem a minha família eu faço questão disso todos os meus amigos estiveram nas aldeias então eu não sou um antropólogo eles conhecem quem eu sou como uma pessoa quando eu saquei a vaga de professor agora a gente vai ter que falar de você doutor ou professor eu falei não, peraí professor eu sou quando estou dando aula vou dar aula pra você? não, tá então tá bom me chama de Diego então isso eu acho que é a gente não é transparente de jeito nenhum mas sim que eles sabem quem a gente é não só pelo que a gente faz se não pela vida que nós temos que é com as pessoas com as quais a gente vive então eu gostaria de deixar isso como reflexão final é um apelo à vida e a essas formas de vida com as suas crudezas isso machismo violência está presente e aí e aí